Cristo fica atrás. O Espírito Santo não veio para nos tornar conscientes da sua presença, mas sim conscientes da presença de Jesus Cristo. O cristão é seguidor de Jesus Cristo. E o Espírito Santo veio para glorificar Jesus Cristo, não para nos esquecer de Jesus e seus ensinamentos, o que quer dizer estar cheio do Espírito Santo? Estar cheio do Espírito não é uma questão de sentimento, não é uma coisa sentimental, mas uma questão de fé. Muitas pessoas estão esquecendo isso. Foi no dia 20 de janeiro de 1994. Meu colega e eu fomos visitar uma igreja muito grande de Toronto. O que vimos nos espantou. Chegamos nesta igreja enorme e 80% das pessoas não estavam nos bancos, estavam no chão. Alguns deitados, alguns gatilhando, mas todos foram 80% no chão. Alguns balançavam e tremiam. Disseram que foi um encontro com o Espírito Santo. Alguns dançavam. Alguns gargalhavam. Outros latiam como cães enquanto gatilhavam no chão. Outros ainda guinchavam como porcos. O sonoplasta agia como bêbado e não conseguiu mais controlar o som. A recepcionista da igreja não conseguiu falar por três dias, porque disseram a eles que ela estava embriagada com o Espírito Santo. A esposa de um líder, algumas vezes ficou tão bêbada com o Espírito Santo, que seu marido tinha que carregá-la para casa. E quando chegava em casa, ela não podia se preparar para a cama, ele tinha que despi-la de tão intoxicado que ela estava. Atualmente, algumas igrejas têm uma pessoa que eles chamam de barman do Espírito Santo. O garçom que distribui porções do Espírito Santo aos membros até que estejam completamente inebriados. Estas igrejas também têm motoristas, porque as pessoas que recebem o Espírito Santo estão tão intoxicados, intoxicados demais para voltar para casa dirigindo um automóvel. E como eu falei ontem, certa mulher estava costurando tanto no trânsito que a polícia mandou parar. E ele teve que fazer o teste de bafômetro, e quando ela assoprou no aparelho, o policial caiu no chão, dando gargalhados, e também ficou embriagado. Eles têm, nesta igreja, a cola do Espírito Santo. As pessoas caem no chão e ficam coladas no chão. E não podem levantar, podem só mexer com os braços e os pés, mas o corpo está colado. Um senhor ficou colado seis horas sem poder levantar. Estava com fome, mas não podia nem comer, porque estava preso no chão com cola do Espírito Santo. Uma mulher ficou colada no chão da igreja do meio-dia às seis horas da tarde. Ninguém conseguia tirar ela do chão. Estava colada com muita dor, porque não podia mudar. Ela tentava levantar-se, mas tudo que conseguia fazer era agitar os braços. Ela ficou horas ali agitando os braços e exclamando, não consigo me levantar. Estou preso no chão. Alguém me ajuda? Não consigo me levantar. Por que essas coisas? Eu perguntei às pessoas que seguem esse caminho e dizem que eles estão seguindo a Bíblia. Dizem o precedente para esse tipo de acontecimento deu-se no dia de Pentecostes. Porque no dia de Pentecostes todos os seguidores de Cristo agiam como se estivessem embriagados. Os discípulos devem ter se comportado como pessoas intoxicadas porque o povo de Jerusalém achou que eles estavam bêbados quando realmente estavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos estudar a Bíblia um pouco para ver se isso é realmente a verdade. Lemos em Atos 2.4 Passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles falaram em outras línguas eram línguas compreendidas sim, a Bíblia diz que cada pessoa compreendia na sua própria língua. E as pessoas lá ficam admiradas. Disseram como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. É uma coisa muito fantástica e um milagre muito grande. Porque a Bíblia dá uma lista de nações que estavam representadas. Pessoas não falavam grego ou hebraico ou armárico ou língua de Jerusalém. E os discípulos não haviam compreendido ou aprendido a língua deles. mas cada um ouviu em sua própria língua. Alguns anos atrás eu estava fazendo uma série de conferências em Vancouver e eu preguei uma noite e eu não sabia que na assistência havia um piloto de helicóptero militar que havia chegado da Iucoslávia e não falava inglês. Mas ele tinha um parente que também era do mesmo país que falava inglês e o parente convidou ele para a conferência. Ele não sabia uma palavra em inglês. Mas quando terminei o sermão e fui para a porta ele e o tio chegaram e o tio disse para ele ele entendeu tudo. Mas como entendeu tudo? Ele disse que você fala muito bem a língua dele. Mas eu nunca falei da língua dele. Eu fiz umas perguntas pelo intérprete que ele não falava uma palavra em inglês. E ele pelo intérprete me falou tudo o que eu havia falado. Ele havia entendido tudo. Quando acabei de falar com ele veio uma outra pessoa, uma senhora disse olha minha mãe veio agora de Israel de Jerusalém. Ela é árabe ela não fala uma palavra de inglês. Mas ela disse que entendeu tudo. E ela disse para mim através da interpretação da filha como o senhor fala bem a nossa língua dos árabes. Mas eu disse eu não sei uma palavra de árabe. Mas você entendeu e depois de perguntar para ela ela entendeu todas as palavras. Essa é a maneira que o Espírito Santo trabalhou naquela noite. Eu sem saber falar da língua da Yugoslávia ou falar a língua dos árabes eu falei em inglês a língua é materna e elas entenderam na sua língua. Como eles falaram? Como ouvimos? Ouvimos falar em nossa própria língua. Outros porém notamos bem o que disse outros porém zombando o que que diz essa palavra? Fazendo pouco não é? Outros porém zombando porque eles eram os críticos. Eles não queriam aceitar a mensagem que os discípulos estavam pregando. Eles não queriam saber do cristianismo. Eram os zombadores e o que que eles falaram? Outros porém zombando diziam estão embriagados. Notamos bem que foram os críticos que falaram isso. eram as pessoas contra Cristo e eu descobri muito cedo na minha vida que crítico nem sempre fala a verdade. Eu descobri muito cedo na minha vida que pessoas que tem uma ideia contrária da religião que eu prego vão criticar e nem se preocupam em falar a verdade. Fizeram a mesma coisa com Jesus. Jesus pregou e disse alguns dentro eles diziam ora ele espela os demônios pelo poder de Belzebú o maioral dos demônios. A Bíblia disse que Jesus fez isso? A Bíblia nos ensina que Jesus lançava os demônios fora pelo poder do diabo? não, a Bíblia não disse isso a Bíblia dizia alguns falavam isso os críticos falavam isso mas os críticos estavam mentindo Jesus nunca implorou Belzebú Satanás para o ajudar Jesus fez os milagres com o poder divino porque ele é divino ele não precisava do diabo para sua ajuda e simplesmente porque algumas pessoas falaram isso não quer dizer que é verdade eles chegaram a chamar Jesus de um demônio mas porque chamaram um demônio não quer dizer que ele é um demônio eu tenho recebido muitos nomes pelos inimigos mas não isso não quer dizer que é verdade quem foi que disse que os discípulos estavam embriagados os críticos agora eles estavam embriagados por um que te 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 te